Neste capítulo de hoje, o rei Davi passa orientações aos levitas que desempenhariam as funções como porteiros do templo, versículos 1 até o 19. Eles também seriam administradores dos tesouros do templo, versos 20 a 28, e administradores e juízes de todo Israel, versos 28 até o 32. O primeiro detalhe interessante que podemos encontrar no texto de hoje está relacionado com o substantivo raíl em hebraico. Essa palavra é repetida neste capítulo sete vezes, em sete versículos diferentes, enfatizando a habilidade e a capacidade funcional dos porteiros, governantes e juízes de Israel. Ao longo do livro de crônicas, Raíl tem o objetivo de exaltar os guerreiros valentes, habilidosos, poderosos e fortes das tribos de Israel. Primeira crônica 5, 18, também o versículo 24, enfim, em outros textos. Embora os levitas não fossem guerreiros, ainda assim, em 1 Cronicas 26, essa palavra é dirigida a eles como homens valentes, virtuosos, capazes e habilidosos em suas funções. Portanto, para o rei Davi, os porteiros que deviam proteger a casa de Deus, juntamente com os governadores e juízes, que deveriam administrar as causas de Israel, deveriam ser homens valentes, corajosos, mas ao mesmo tempo habilidosos e capazes para cumprir suas funções com excelência. O segundo detalhe, que se destaca em 1 Cronicas 26, está no objetivo Ghibore. Essa palavra aparece somente duas vezes em dois versículos diferentes do capítulo, 6 e 31. Mas é interessante notar que esse objetivo precede Raíl nos dois versículos mencionados, E intensificando de tal forma a oração e qualificando ainda mais as características dos porteiros do templo, governantes e juízes de Israel. Ou seja, amigos, o autor de Crônicas quer transmitir a seus leitores que os levitas não eram guerreiros covardes e sem valor funcional para o templo e todo Israel. Não. Eles eram guerreiros extremamente valentes, corajosos, hábeis e capazes de exercer as funções para as quais Deus os havia chamado. Os levitas, claro, não eram guerreiros civis, mas eram guerreiros espirituais. A batalha deles não era contra homens e nações, mas contra si mesmos, contra egocentrismo, contra as forças do mal. Suas maiores lutas e desafios diários eram manter a ordem, a ética, a moralidade e principalmente a espiritualidade em si mesmos, dentro do templo e em todo o estado de Israel. Hoje também precisamos de levitas valentes e habilidosos para liderar nossas igrejas. Precisamos de pastores e líderes locais extremamente valentes e capacitados para enfrentar os desafios éticos, morais e espirituais que lhes são exigidos, além de guiar o povo de Deus para a canaã celestial. Também precisamos de levitas valentes e virtuosos em todas as áreas de trabalho para cumprir com excelência o chamado que Deus fez e guiar o mundo para a nova Jerusalém. Que você, líder da igreja local, seja um levita dos tempos de hoje. Ótimo dia para todos nós! Ótimo dia para todos nós!